Relatos de uma mãe de porquinho da Índia Tudo começou quando eu quis tirar uma foto fofa de Pampan na piscina Só que 10 segundos depois ele deu um pulo e acabou caindo Uma pausa pra um desespero Eu fiquei desesperada e ele nem aí nadando O coitado ficou todo encharcado, só fazia tremer Dei um banho nele e sequei E ele finalmente ficou quentinho É isso galera, agora estou comendo minha graminha